Uma discussão que deveria ser técnica, mas que está no campo das paixões. As eleições podem ou não serem fraudadas, houve ou não fraude, na eleição do dia 26 de outubro. Há um pedido do PSDB que deve ser julgado no TSE e que pede uma auditoria especial nas eleições. Será que o sistema é a prova de bala? Eu vou conversar com um especialista em tecnologia da informação, que é engenheiro formado pelo ITA e está há 53 anos no ramo. Estou contando aqui, né, Gui de Manuel? É bastante tempo e que, aliás, fez a especificação básica para o projeto da urna eletrônica. Sabe tudo do processo. A prova de bala, Gui, a gente está vendo só uma discussão de paixão. É tucano de um lado, é petista do outro, é o procurador-geral da república. Todo mundo discutindo na arte aí do grito, da paixão, dos adjetivos, muito adjetivo e pouco substantivo. Mas a parte técnica mesmo, ninguém fala. E aí, Gui? Pois é, Joyce. Do ponto de vista totalmente à prova de bala, blindagem total, isso não existe no mundo digital. Aliás, nas relações humanas não existe isso, né? Então, é sempre possível você encontrar brechas que permitam algum tipo de fraude, algum tipo de violação do processo como um todo. O que que, nesse caso particular das urnas eletrônicas, eu acho que muitos cuidados foram tomados, desde a parte de criptografia dos dados, de você ter assegurado que as urnas estão zeradas no começo, que depois elas estão totalizadas corretamente, que o programa está íntegro, que a parte de transmissão esteja devidamente segura. Quer dizer, não dá para afirmar com 100% de segurança. Isso é impossível, porque você sempre tem alguma tecnologia ou alguém especializado em fazer algum tipo de fraude, ou muito sofisticada, ou então um conjunto de pessoas tentando fazer alguma coisa mais básica. As duas são bastante improváveis, mas não são impossíveis. A gente tem três grandes sistemas, né? O das urnas eletrônicas, o sistema bancário, financeiro, e o sistema da receita, né? Dos impostos. Esses três sistemas são equivalentes no sentido de facilidades de fraude? Bom, você tem sempre pontos vulneráveis, Joyce, entendendo o processo, né? Quando você baixa um determinado programa, por exemplo, para fazer o imposto de renda, você pode baixar de uma fonte errada e aquilo ali pode ter um vírus que vai contaminar o teu computador, o teu smartphone, o tablet, e você pode ter problemas. Também no processo de ida e volta das informações, na transmissão, você pode ter falhas. Dizer assim, não, mas eu tenho criptografia absolutamente segura, totalmente à prova de fraude, a gente já viu no caso da NSA que não aconteceu isso. Vazou. Quer dizer, o espião espionou a NSA que costumava só olhar os outros, mas foi vista por dentro. Foi. E também, o que a gente não sabe ou não percebe isso no dia a dia, mesmo os serviços altamente sofisticados, das grandes potências, eles sofrem interferências ocasionais de hackers, que eles vão lá e mexem em alguma coisa. Então, é uma corrida. Você tem que ir correndo atrás do prejuízo, tentando minimizar esses erros, trazer especialistas que melhorem o processo como um todo, talvez a gente esteja não sabendo do processo como um todo, e isso pode dar algum tipo de inquietude no eleitor. É uma coisa natural. Eu acho que é uma coisa que a gente precisaria refletir, porque existe toda essa sensação de pode ser que meu voto não tenha sido computado adequadamente. Agora, eu fiz o comparativo aqui desses três sistemas, Gui, porque a gente vê cada vez mais a invasão, por exemplo, nas contas de banco, fraude de cartão de crédito, clonagem, aquela coisa toda. Então, se há um comparativo, não é 100% seguro, como a gente acabou de falar, mas também não é tão simples assim. E aí a gente tem dois processos. Tem o primeiro processo, que é o lá da urna. A urna está lá, lacradinha e tal. Dá para mexer? Tem o segundo processo, que é na transmissão. Então, vamos por partes. O que garante a lisura? O que garante que a urna está absolutamente inalterada, que não está fraudada? Como é que esse processo é feito lá do início até a hora que a urna chega na zona eleitoral? Então, vamos lá. Existe um programa que é carregado na urna, que é um programa que faz a totalização dos votos. Você digita o voto lá, ele vai aparecer a figura, acessa uma tabela dos candidatos, aparece a fotografia lá e você confirma o seu voto e ele vai ser adicionado lá naquela tabela. De uma forma randômica, de uma forma aleatória, para não caracterizar uma sequência de votos que identificaria o eleitor. Então, depois disso, o programa se encarrega também de totalizar. Então, esse programa é passível de auditoria antes de ser carregado nas 500 mil urnas. É possível por um determinado período, o TSE abre isso para verificação. Os especialistas indicados por partidos, coligações, etc., academia, podem lá ver. Isso é por amostragem? Não, o programa é uma coisa só. Depois você vai verificar se ele é carregado, se é aquele mesmo. Então, se o programa é carregado em todas as urnas, você não vai verificar todas, mas depois de carregados, lacrado fisicamente e lacrado digitalmente, com o processo de criptografia, você emite antes de começar o processo de votação um boletim de urna onde você mostra lá que deve aparecer todos os candidatos zerados, ou seja, não tem voto para ninguém. E depois, terminada, antes da transmissão, você emite um outro boletim de urna onde você tem a totalização daqueles votos. Muito bem. Se os programas foram carregados daquele jeito em todas as 500 mil urnas, existe uma verificação por amostragem. É uma amostragem estatisticamente significativa, que não encarece nem tumultua demais o processo, mas você pode verificar se houve alguma modificação depois que o programa foi carregado. Existe uma possibilidade, teórica pelo menos, que nem todos os possíveis falhas ou erros ou vulnerabilidades do programa tenham sido verificados. Por quê? Isso pode acontecer. A falha seria de quem? De quem fiscalizou ou não houve tempo para isso? Pode ser de ambos, Joyce. Eu lembro uma vez que eu, lá atrás, quando a Microsoft lançou o Windows 98, para uma plateia seleta lá de 5 mil pessoas, especialistas da área e tal, o Bill Gates foi fazer a apresentação do Windows 98. E tem um vídeo viral aí que, quando ele faz a apresentação, dá a tal da tela azul e cancela. Daí o pessoal, ah, mas Bill, deu o problema, né? E o Bill Gates, naquela época, dizia o seguinte, é, deu o problema, mas, afinal de contas, nós corrigimos a maior parte dos vírus, dos problemas do 95, dos bugs do 95. Mas vamos ter novos, assim que a gente ganha dinheiro. Isso na década de 90. Então, aí você tem que colocar, assim, a possibilidade da falha do programa, existe, mas é pequena. Se ela existe, ela deveria ter sido apanhada na verificação dos problemas. Na consistência do código que está sendo carregado lá. Isso não foi. Quer dizer, você não tem um sistema 100% seguro, isso aí é utopia, não tem como. No processo de transmissão, também existem programas de verificação, de blindagem, de criptografia múltipla. Tem muitas coisas que você faz com que, em tese, esse processo de transmissão e depois a totalização lá, ele seja razoavelmente seguro. Tanto para ir quanto para descer, né? Pode ser interceptado e alterado? Pode. Mas como você tem também os resultados já totalizados de cada urna, a verificação lá na frente, ela é feita. Quer dizer, do ponto de vista lógico, assim, de tranquilidade como um todo, o sistema parece bem desenhado e bem executado. Agora... Agora tem os poréns, né? A gente falou da NSA, que a Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, que foi espionada por um espião. Quer dizer, deveria ser a coisa mais segura do mundo. E aí se provou que não foi. Wikileaks. É, Wikileaks é outro também, né? Eles conseguiram um monte de informação sensível, né? E conseguiram dos outros também, do lado de lá, né? Então, esse é um ponto que você está num ambiente onde você não pode colocar um pendrive, não pode colocar um DVD para gravar, não pode transmitir nada, é tudo dentro de uma rede fechada. Essa rede é absolutamente fechada, absolutamente segura, até que... Alguém invada. Alguém invada. Existem casos que não são comentados, assim, para o público, o grande público, assim, por exemplo, de você poder interceptar um drone que está fazendo uma missão de inteligência, ele vai lá, ele deveria verificar um alvo, alguma coisa assim, ele é interceptado para verificar outra coisa, ou, eventualmente, se ele tem algum armamento, ele é para um outro alvo, até para causar um constrangimento de quem está mandando. Isso, então, é um mecanismo altamente sofisticado, feitos por superespecialistas que andam por aí, ou no submundo, ou um pouquinho acima do supermundo, elas estão ali, e às vezes até eles trocam a informação, isso é gozado. No bar dos hackers digitais, esse pessoal troca muita informação. Os hackers do bem com os hackers do mal. É, é. Quer dizer, é uma troca ali. Mais ou menos isso. Inclusive, não existe um corte perfeito, não existe a barreira total. Agora, no processo nosso de votação eletrônica, eu acho que ainda precisamos evoluir. A tecnologia está aí permitindo que isso seja feito. Eu visualizo que lá na frente a gente possa ter, por exemplo, a votação na hora que a gente acha que deve votar, dado um período, pode ser feita pela internet, por um dispositivo móvel. Aliás, você, em alguns países, pode votar pela internet. Você pode votar em alguns também por procuração. Tem urnas eletrônicas que dizem, não, a minha urna é melhor que a sua. É, também sujeitas a falhas. A gente não... A prova de bala, realmente, se você entregar para o pessoal que é do ramo, eles vão achar o melhor lugar. Agora, a gente tem, então, esses dois sistemas, né? Que são só, mas são duas fases. A urna, propriamente dita, e depois, como dissemos aqui, a transmissão. Como existiu, está existindo aí esse grande debate, ó, houve fraude, não houve e tal. A gente está falando aqui, tecnicamente, sem paixão, é por isso que eu estou conversando com um especialista na área. Mas, para se falar em fraude, que pudesse mudar o resultado da eleição, a gente teria que ter uma mexida aí em, pelo menos, um milhão e setecentos mil votos, né? Porque foram três milhões e tanto ali de diferença, então, vamos dividir por dois, né? Para fazer, eventualmente, isso, muito complexo, né? Envolveria muita gente, assim, é muito serviço, para mexer de urna em urna, né? Então, se houvesse aí um grupo de hackers, eles atuariam na transmissão? Muito provavelmente atuariam na transmissão, ou então teriam que ter um processo de interceptação extremamente sofisticado, que não está no nível da tecnologia disponível hoje em dia, para poder fazer uma interferência sem fio nas urnas e modificar o programa no começo, enquanto você está votando, depois desmodificar o programa de novo. Isso, assim... Teria que ser um gênio, Dara. Para um script de filme, de ficção, de espionagem, uma coisa assim, é bacana. Talvez a tecnologia não esteja nesse nível. Agora, Joyce, no mundo que a gente vive hoje, a diferença entre o mundo real e aquele mundo de ficção, que se produzem filmes ou historinhas exóticas sobre o que pode ser feito, a diferença é muito tênue. Cada vez mais você tem a possibilidade de fazer com que a realidade antecipe a ficção. Eu sempre acho isso. Quando tem um filme de ficção científica, eu sempre acho que aquele diretor do filme, o autor, conversou com o cientista para pré-lançar a ideia. Porque você vê ali seis meses, depois pronto, que estava no filme, está chegando à nossa casa. Com certeza. Hoje, você tem aquela... Neuro que a gente tinha antigamente dos vírus de computador, diminuiu um pouco, porque você hoje tem coisas mais sofisticadas, tem os smartphones, os tablets, etc. Você é muito mais atacada por seu dispositivo do que era antes. Tipicamente, num dia normal, você vai ter milhares de ataques ao seu dispositivo. Mas os mecanismos de proteção evitam isso. A votação eletrônica ocorre durante um período das oito às dezessete de um dia dado, um dia só. Então, aquilo ali tem que ser muito concentrado para poder fazer alguma arte. Mas, ainda assim, a sociedade está em dúvida. Pois é. Eu queria entender o seguinte. Acho que a pergunta que vai nos esclarecer, a resposta que vai nos esclarecer, é da seguinte pergunta. Fraudar a eleição, ou fraudar uma urna, ou processo de transmissão, é tão simples. E esse simples aqui, claro que não é simples. Eu estou falando para quem mexe com isso. quanto, por exemplo, invadir um banco, a conta de um banco, que acontece até de forma recorrente? Não, eu diria que não. Porque você tem uma... Primeiro, o período é menor. No banco, você tem 24 por 7. Ele está lá sendo sujeito a ataques. Mas, por outro lado, o nível de sofisticação que os bancos usam de proteção é muito grande. A lógica seria a mesma. A diferença é o tempo. Volta e meia, eles chamam, agora mudou, agora você tem que ter um token na SIM, agora é só no celular que você pode fazer isso e tal. Então, eles estão mudando todo dia. As equipes de segurança cada vez maiores e, mesmo assim, são sujeitos à invasão. Agora, na votação, é uma coisa que parece que, passado o período, algumas pessoas acham que o seu voto não foi computado direito, algumas entendem que o todo está fraudado, etc., mas reclama, reclama a bola. Cai, baixa, você vai, impostos eleitos. Fica o dito pelo não dito. Esse tema vai voltar à tona daqui a dois anos, daqui a quatro anos. Lembra daquela? Ah, pois é, mas aí já se mudou, já se fez um processo. A gente pode ter certeza que as urnas que nós votaremos em 2016 e depois, em 2018, elas terão sofrido evolução tecnológica. O processo de transmissão também terá sido alterado, terá sido evoluído. É preciso evoluir sempre. Sempre. Agora, essa discussão também vai acelerar o processo de evolução. E talvez não fosse o caso do próprio TSE contratar os hackers do bem para tentar invadir o sistema e daí poder dizer para a população, olha, é possível ou não é possível, contratamos aqui esses hackers do bem e eles vão dizer, olha, a gente não conseguiu invadir, não tem jeito. Ou conseguimos. E se houve a invasão, aí sim pode haver uma auditoria especial. Quer dizer, para cada boato, um fato? É. Esse é um caminho. Você trabalhar, não sei se exatamente se o TSE já faz isso, imagino que se não fez, está pensando no assunto. Ainda mais agora, né? É, ainda mais agora. Mas eu entendo o seguinte, Joyce, esse processo de eleições, de você exercer o teu direito de cidadã, se chegar lá assim, eu quero ter certeza que o meu voto está íntegro, ele é importante demais para ser deixado só e exclusivamente nas mãos dos políticos e do Tribunal Superior Eleitoral, ou dos TREs. Ele tem que ter um envolvimento constante da sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira vem despertando ultimamente para a necessidade de estar mobilizada. E um dos pontos é o seguinte, ok, a gente pode até discutir, ver se teve fraude, se teve algum negócio errado com essas eleições, mas a gente deve pensar já nas próximas. A gente deve também tentar mostrar como sociedade, ao TSE, que é importante que esse processo seja tornado o mais transparente possível ao cidadão, à sociedade organizada, ao mesmo tempo, sem prejudicar a segurança do sistema. Porque se eles abrem todos os protocolos de segurança, os softwares de criptografia, os protocolos de transmissão de dados, etc., você está tendo munição também para mais gente atacar. Então, tem que ter um processo de segurança. É o problema da privacidade versus a segurança. Você ter a abertura, aquela coisa totalmente transparente, mas você não pode ter o voto transparente. O teu voto é você com a urna. E a totalização disso é que dá a expressão da sociedade. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada, mas eu acho que explicar o processo deveria ter uma coisa bem didática, acessível para todo mundo, para cada cidadão, que ele pudesse ficar tranquilo. Meu voto realmente foi bem computado. Ou não. A gente tem alguns processos que não têm exatamente a ver com a urna eletrônica. Tem muita gente denunciando, até o nosso colunista Reinaldo Azevedo, trouxe aqui a informação ontem, de uma cidadã aqui de São Paulo que foi até a zona eleitoral, foi votar e já tinha votado por ela. Ela conseguiu votar de novo em outro lugar. Quer dizer, dois votos para a mesma pessoa. Mas aí é outra coisa. Não tem nada a ver com o sistema de urna eletrônica em transmissão, né, Guilherme? Não. Aí, no caso de São Paulo, que não teve a biometria, ela chegou lá e alguém deve ter votado por ela. Então, alguém foi conivente porque não identificaram a pessoa como sendo aquela que portava o título de eleitor ou a carteira de identidade, né? E aí ela foi duplicada. Primeiro, ela foi fraudada num lugar que, teoricamente, ela teria votado, já teria votado, e foi num outro lugar que não era o dela e ela votou. Quer dizer, então aí são duas vezes. A possibilidade de haver esse tipo de fraude é muito pequena. É mais ou menos assim. São 500 mil urnas, então é 1 sobre 500 mil ao quadrado. Essa é a probabilidade. A estatística mostra isso. É muito pequena. Mas pode. Pode. Mas não é, não tem nada a ver com a segurança da urna. Agora, tem como colocar uma chavinha a mais, né? A gente falou aqui das chaves de segurança, os dados que são criptografados. Tem vários profissionais aqui de informática dizendo, eu, como profissional de informática, digo que podem ser fraudadas. É o que a gente está dizendo aqui. Pode. Não é impossível, mas também não é tão fácil. Não é bolinho. Não é assim, eu vou invadir o e-mail. Vou jogar uma senha para invadir o e-mail. Não. Mas os próprios dados criptografados, o próprio sistema da criptografia pode também ser invadido. Inclusive há casos aí de reconhecimento, reconhecidos mundialmente em relação a esse assunto. Então, tem como colocar uma chavinha a mais? As chaves a mais, elas têm que ser colocadas sempre, Joyce. Isso é que é o ponto. Eu também sou um profissional da área, eu sei que pode, mas você tem que trabalhar na frente do pessoal que tem intenção de fraudar ou das vulnerabilidades que são criadas acidentalmente. Então, esse é um processo que tem que estar em evolução constante. Ganha o jogo quem consegue fazer melhor. Então, se você consegue se proteger melhor do que o pessoal consegue atacar, então, essa é uma maneira. Uma outra forma era você reinventar o processo completamente. Mas eu entendo que é muito mais uma evolução que a gente tem que passar para melhorar a parte da segurança sem você tirar a parte do voto, de voto ser autêntico. Porque você pode ter um processo totalmente seguro, mas que o voto não seja autêntico. Então, não vamos sair desse campo da tecnologia, mas tem muita coisa para explorar nessa área. Agora, eu tenho certeza... Você está se referindo ao voto de cabreço do Bolsa Família. Não só esse, Joyce. Eu estou dizendo o seguinte, que eu não asseguro, e seria uma tolícia afirmar, que todos os cento e alguma coisa, milhões de eleitores que foram às urnas, eles estavam lá na hora. Eles podem ter mandado alguém votar. Às vezes tem um nome, mãe e filha, ou alguma coisa assim, nome parecido, vai lá e vota. Ou é amigo do mesário. Isso também é bastante possível. A pergunta que se faz é, é relevante o suficiente para ter mudado o resultado da eleição? Aí tem uma dúvida. Mas, do ponto de vista de segurança, claro, passado a eleição, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, etc. Agora já foi, essa eleição já foi. Tem que trabalhar para que a de 2016 seja não a prova de qualquer suspeita, mas o mais próximo disso. Pois é, mas talvez em vez da... Ou se pudessem a prova de qualquer suspeita, seria maravilhoso, né? Mas, Joyce, olha só, você tem esse pedido de auditoria do PSDB? Sim, falando nisso, já que você tocou no assunto, é possível fazer essa auditoria especial? Como e com que segurança? Quer dizer, se o TSE disser, não, a gente vai fazer o pedido, acabou, é isso mesmo, legal. Daí faz como? Analisa uma amostragem? Não tem como analisar todas as urnas de volta? Reconta tudo? Vai ser confiável? Não vai? Tecnicamente? Tecnicamente você tem, depende se os dados que estavam nos cartões de memória das urnas, já foram apagados ou não, se as urnas foram zeradas de novo. Mas, também, mesmo que não tenham sido zeradas, você tem a possibilidade que alguém tenha mexido naquele resultado, posteriormente, às eleições, à publicação dos resultados. Então, o pedido do PSDB, ele tem aquele viés, é um partido ou uma coligação que está pedindo, ou seja, uma parte que se sentiu ou pode ter sentido prejudicado. Mas, eles dizem, no pedido deles, que não é para contestar o resultado das eleições, mas para dar uma satisfação para a sociedade. Isso é um ponto importante, a satisfação para a sociedade, você deixar o processo, não é só cuidar da próxima, mas esse que passou, ele agora pode ser auditado, sim, ele pode ser verificado, respeitado a parte de protocolo de segurança, etc., mas dá para verificar o processo todo e seria muito bom que essa, a origem desse pedido fosse da sociedade organizada e não só de um partido político. Então... Seria outra legitimidade. Não, acho que ambos têm legitimidade, né, Joyce? Afinal de contas, também, o PSDB representou... 51 milhões, né? Então, quase a metade, né? Então, claro, ele representou uma quantidade grande. Eu acho que tem legitimidade plena, mas eu acho que mais ainda, as pessoas profissionais de tecnologia, as pessoas que trabalharam em campanha ou não, o cidadão comum que chegou lá e votou e achou que o negócio não deu, deveria ter através das... Seria ótimo se a gente visse a adesão de sindicatos, etc., de assim, vamos fazer um... Vamos ver o que foi, vamos deixar bem claro o que foi, vamos tranquilizar a sociedade. Porque tem coisa séria no meio dessas denúncias e tem um monte de bobagem também, né? Então, quer dizer, fazer a filtragem. O que é denúncia que realmente tem... pode ter um fundo de verdade? Quem se sentiu lesado e tem comprovação disso? Quem conseguiu votar duas vezes? Quem foi votar e viu que o voto, né, não foi encaminhado para o candidato que deveria ter ido, como aconteceu em Santa Catarina? Opa, peraí, né? A conta não bateu na urna, então alguma coisa está errada. Então, junta-se tudo isso e passa a se discutir com seriedade o assunto. O voto, o voto, ele ser... o resultado da eleição ser transformado em alguma explicação muito clara para a sociedade, a sociedade tem direito. O TSE é o órgão máximo na justiça eleitoral, acima dele tem o Supremo Tribunal Federal, que tem três dos seus ministros no TSE. Então, a tendência é meio assim, deixa eu blindar o meu pedaço aqui, porque o meu pedaço é muito bom, ver o esforço do pessoal lá, as salas fechadas, aquela coisa toda. Então, independente de má fé, qualquer coisa assim, eu acho que não é esse o ponto que a gente está levantando, mas, claro, você faz o trabalho, você tem orgulho de ter feito aquilo com rapidez, com celeridade, que apresentou um resultado, etc. Você não vai querer admitir falha naquilo, mas, passada a eleição, a gente deve se preocupar não só de averiguar o que aconteceu, a sociedade como um todo, né? Inclusive os ganhadores. Não é a questão de tirar a legitimidade do resultado, mas, cara, a nossa sociedade está querendo uma explicação, então vamos buscar essa explicação? Não está em questão... Democraticamente? Democraticamente, vamos verificar isso, né? E aí, antes de entrar na eleição de 2016, tem uma outra pergunta. O que nós, sociedade, exigimos ou queremos para que o processo fique mais seguro? E aí não é só os pitacos de nós, profissionais de tecnologia. É como um todo da sociedade, também da academia, das pessoas, toda a sociedade, enfim, tem que estar dando as suas sugestões, mesmo que você não consiga fazer em 2016, você trabalha para o médio prazo, para 2018, para 2020, para aquela turminha miúda que hoje ainda está mais ou menos entendendo como é que faz o voto, que daqui a pouco vai estar votando as crianças de hoje vão ser jovens daqui a pouco e vão estar com o seu título de leitor na mão. É bom que a gente legue para eles um processo mais seguro. Bom, no meu Twitter aqui a coisa está pegando fogo, lá no arroba Joyce Hasselman, e tem muita gente me dizendo, olha, profissionais de TI, é possível, é possível, é possível? Sim, é possível, a gente está falando aqui sobre isso. Eu quero voltar na questão do comparativo sistema de banco e urna. Por quê? Porque o de banco é o que a gente mais conhece, todo mundo tem conta e vira e mexe, dão uma mordidinha na nossa conta. Meu cartão, inclusive, foi clonado dia desses, o que prova que o sistema não é tão simples assim. O que diferencia, então, o sistema bancário e o sistema de urnas, cada um com a sua especificidade de segurança, para haver uma possível fraude, o que torna o sistema da eleição mais difícil, mas não impossível de fraudar, é o tempo? Quer dizer, é um tempo mais curto? O tempo mais curto é um, Joyce. A outra é que você está trabalhando numa plataforma homogênea. Você está falando urnas eletrônicas, são 500 mil ao longo do país inteiro, em cima de um protocolo só de comunicação, o sistema de segurança da urna é uma coisa só também. Enquanto que no banco, você vai no teu tablet, você faz a transação lá, você entra com... Você, para o banco, representa muitos dispositivos, o teu cartão de crédito, o cartão de débito, o tablet, o seu smartphone, o computador, você empresta de alguém, vai fazer isso, né? Então, ele tem que trabalhar com todo tipo de sistema operacional, todo tipo de browser, você tem que estar compatível com tudo aquilo ali. Se o cara está aqui, está no exterior, localização, você dá a tua localização, você concorda em dar a tua localização para o banco? Na verdade, mesmo que você não concorde, ele sabe onde você está. Agora, quando você vai para fora, você precisa fazer uma compra, uma coisa assim, e eles não aceitam o teu cartão porque você está em um local diferente. Você deve ter recebido já uma ligação de uma operadora de cartão e assim, é você mesmo, você está em um lugar aqui, vale isso. É porque eles têm sistemas de detecção de fraude extremamente sofisticados. Então, o banco investe muito mais, cada dia mais em segurança. O banco, o sistema financeiro como um todo, para assegurar a integridade dos dados, até porque eles têm uma responsabilidade muito grande com problemas de lavagem de dinheiro, transferência de dinheiro de corrupção, essas coisas que a gente vê por aí. Então, tudo isso faz com que o problema do banco, do sistema financeiro, ele é muito mais complexo do que o sistema da votação eletrônica. Por outro lado, que você tem um ambiente mais contido, talvez as preocupações de segurança não estejam no nível que o banco precisa ter. Deveria ter? Deveria ter. Claro, é uma questão de evolução. Então, nós temos assim, comparativamente, o sistema de segurança bancário é até maior que o sistema da eleição. Porém, é mais complexo conseguir uma fraude eleitoral pelo curto espaço de tempo que se tem para isso. É mais amplo e mais sofisticado pela diversidade das coisas. Se ele fosse assim, tão mais sofisticado, estaria resolvido o problema. Você vota na sua conta do banco, segura uma privacidade, você vai lá e vota. Agora eu vou pegar um dinheiro no caixa eletrônico, se não tiver a bomba de dinamite lá. Daí você vai fazer uma transação, consultar o saldo. Falando nisso, vou votar. Seria mais seguro. Não é o caso. São ambientes diferentes, sistemas, ecossistemas bem distintos, mas sempre você pode melhorar. O processo da eleição digital, o voto eletrônico, ele precisa evoluir muito ainda e a gente precisa assegurar que ele esteja cada vez melhor, cada vez mais seguro. A biometria ajuda? Ou também é possível fraudar com a biometria? Daí vira tudo a mesma coisa. Bom, a gente tem biometria na Venezuela, então lá eles estão acusando... Viva, viva a Venezuela! A Venezuela estão acusando o seguinte, que agora você tem que ter a biometria para votar e a biometria para comprar sabão em pó e papel higiênico no supermercado. Então, de repente, se você foi lá comprar alguma coisa na fila do supermercado e depois foi votar, o voto não é mais secreto. Você sabe, que é a mesma biometria, o processo é o mesmo. Então, esse é um problema. No outro lado, a gente tem sistemas que são considerados em outros lugares, o caso da Argentina, tem a Austrália faz isso, a África do Sul, tem vários sistemas na Europa também, que são, em tese, são considerados mais seguros, mas são ambientes distintos. Nos Estados Unidos, você tem desde o voto manual, que você deposita em urnas tradicionais, até você pode votar pela internet e pode votar por correspondência. Você pode votar antecipado em alguns estados, mas a gente vê a maior potência do planeta, a maior economia do planeta, fez aquele papelão no ano 2000, quando o Bush ganhou a eleição no estado do irmão dele, governador, na Flórida, do Al Gore, parou, travou o sistema, teve fraude, ali teve comprovadamente fraude, mas deixou por isso mesmo, o cara ganhou, foi ali que ele teve os votos do colégio eleitoral que ele necessitava. Nem por isso a democracia americana desmontou, fraudou, frustou as expectativas de muita gente, mas a coisa evoluiu, hoje está mais seguro. Mais difícil passar a perna no eleitor, mais complexo fazer isso. Mas sempre acham, sempre tem meios de passar a perna no eleitor, a fraude vem desde a proposta, mas isso é outra. Aqui, para a gente fechar, tem muita gente me perguntando aqui no Twitter o seguinte, inclusive o Tomás Saboia, a Kelly Cristina, a Tereza Batista, o Fernando Andrade, o Luiz, o Mário Olan, dizendo o seguinte, olha, levando a ferro e fogo, a questão de tecnologia, se você pudesse optar, fosse o manda-chuva das eleições, se Gui de Manuel mandasse nas eleições, optaria por esse modelo de urna eletrônica do jeito que está? Eu optaria, Joyce, eu vou dizer por que que eu optaria, porque ele já tem uma história, então você embarcar numa coisa radicalmente diferente, você provavelmente, talvez até tenha um processo mais seguro, mas você vai ter que aprender com novos erros, então eu acho que é muito mais uma questão de você aprimorar o que já existe, do que tentar inventar uma coisa nova, ou substituir por um processo que existe em outro lugar. e é natural que os países tenham vontade de fazer sistemas próprios, então cada país tem o seu, não existe um player dominante, fornecedor de tecnologia que domine o mundo nessa área, então cada um vai ter o seu modelo. E aí fica aquela discussão, as urnas brasileiras, o voto eletrônico do Brasil é o único que pode ser manipulado, não é bem assim, como você acabou de dizer, tem Argentina, tem Venezuela, quer dizer, aonde a gente está tratando com sistemas de informática sofisticados, a gente também tem gente muito aprimorado em mexer em sistemas sofisticados, então é uma guerra constante, é gato e rato ali. A coisa é assim, a eleição não é só o voto, você é chamado a votar, e aqui no Brasil voto obrigatório, você é chamado a votar e você começa a ler, ouvir, discutir, propostas, candidatos, coligações, arranjos que são feitos, e você está adquirindo informações, ou você vai buscar as informações, essa é parte do processo, nessa parte do processo você tem fraudes, porque você recebe muita coisa furada. Depois, no processo de voto, até que ponto você consegue exprimir exatamente a sua vontade, mas os candidatos eleitos, até que ponto eles exercem aquele mandato que você deu para eles, então esse tema que valeria a pena a gente discutir é o todo, da informação que você recebe, do voto que você dá e depois os eleitos como vão se comportar. Então a gente tem que verificar o tempo todo, aí você tem aquele processo, tinha que mudar a lei eleitoral para ter recolho de candidato, isso é uma coisa barata, um barato isso, mas isso é mais para frente, mas o processo hoje não é o perfeito, dá para ficar horas falando sobre as imperfeições do sistema, mas o que nós devemos fazer? Verificar o que aconteceu, propor mudanças e verificar se está sendo implementado e ter certeza que o próximo será melhor que esse. Muito bem. Gui de Manuel é especialista em tecnologia da informação, engenheiro formado pelo ITA, está há 53 anos na área, fez ali as especificações básicas para a urna eletrônica, conhece o processo e hoje falou comigo aqui tecnicamente sobre essa discussão que é sim técnica, gente, é ali, na coisa ali do computador, é quase que a matemática da coisa e que acabou se arrastando para o palco das paixões, tem tucanos de um lado, petistas do outro, procurador-geral do outro, está todo mundo aí discutindo apaixonadamente, mas o que o eleitor quer saber é, votei, o meu voto foi para quem eu votei? é possível ter a fraude na urna, é possível ter a fraude na transmissão? E o Gui aqui nos respondeu que sim, é possível. Não é tão fácil quanto dizem por aí, mas também não é tão difícil e é preciso evoluir aí nesse sistema. Tomara que o nosso TSE consiga aí contratar esses hackers do bem para fazer aí a tentativa de invasão no sistema pura e simplesmente para quê? Para que se possa criar mais chaves, mais códigos de segurança para que essa conversa toda na eleição de 2016 seja só uma lembrança de 2014, né Gui? Isso, e que a gente possa evoluir para 2018 melhor ainda e a coisa vai assim. Obrigada Gui, até a próxima. Obrigado Joyce. Obrigada pela companhia, a programação aqui de TVJ, tvdveja.com não para, então você já sabe, já já, a gente se vê. Tchau.